... do mercado central. Conforme a decisão, o mercado também terá que planejar a retirada dos animais que estão lá e suspender a autorização de vendas. O pedido para suspender a comercialização de animais no mercado foi feito pelo Ministério Público. Além dos pedidos feitos em caráter de urgência e que foram atendidos por essa liminar, também foi solicitado à Justiça que reconheça que a comercialização de animais vivos é uma prática que expõe os animais a sofrimento e crueldade injustificáveis e que o mercado, juntamente com os 26 comerciantes acusados, sejam obrigados a pagar indenização por danos materiais e morais coletivos contra o meio ambiente, consumidor e saúde pública, Thiago, no valor de 1 milhão de reais. O mercado central informou que ainda não foi notificado da decisão, Thiago. Magro, mercado central, que é o cartão postal aqui de todos os lotes mineiros, né? Muita gente que vem de fora, assim como São Paulo, tem o mercado central, a gente também tem o nosso e esses animais, quando a gente passava ali com um turista, algum colega que vinha de outro estado a gente sempre tapava o nariz com o odor que vinha dessas gaiolas e segundo agora o Ministério Público, esses animais que estão expostos ainda aí dentro do mercado central que foi criado em 1929, se eu não me engano, início do século XX estão aí trazendo problemas principalmente para os animais é falta de higiene, água até e alimentos para esses animais medida polêmica feita aí pelo Ministério Público e nós vamos acompanhar a partir de agora toda essa história e continuar acompanhando essa novela dentro do mercado central.